Se tem gente que pega raiva de um ator, porque faz um vilão, por que não vai pegar raiva de mim? Ou paixão, tipo, fora da curva? Porque eu fiz filme, a pessoa acha realmente que eu vivo dentro daquilo. Então isso me acalmou, eu falei, existem pessoas malucas, elas acreditam no personagem. E o filme é um personagem, mas sou eu fazendo. E o diretor vai te indicando o que fazer, é isso? Exato, porque o filme pornô, ele tem que seguir algumas regrinhas, né? Então eu tenho que fazer um beabá ali, de posição, dessas coisas todas, né? Então, tanto que assim, meu filme tava tão... Porque era um casal de verdade, eu tirei um monte de coisa. Inclusive eu quero que você conte essa história. É, eu tirei um monte de coisa, um monte de coisa que eu não queria pra mim. Eu botei uns limites em muita coisa. Eles acharam, chegou uma hora, eu assinei, você ganha por cena. Então eu assinei pra quatro cenas, né? Ele falou, cara, tem que colocar pelo menos uma mulher, uma atriz, alguma coisa pra dar uma apimentada. Tá muito... E aí eu fiz um filme com uma atriz, um outro filme com outra atriz. Teve o Sexo Anal também, que foi a última cena que eu tinha que fazer. Então eu comecei gravando em janeiro, a gente demora, vai espaçando. E aí foi a última cena, e isso me tirou muito mais do sério do que ter feito filme com mulher. Com mulher eu também fiquei impensativa. Eu falei, meu Deus, como faz? Onde eu vou treinar? Aí ele falou, calma, a gente pode pegar uma atriz, que ela que vai ser a que vai te conduzir, e ela que vai ser ativa, vou colocar assim. Mas não foi um bicho de sete cabeças, tá? Mas o Anal foi o... Foi o... Foi o horroroso. E até... O que que rolou? Eu achei uma merda fazer aquilo. Eu não gosto, nunca curti, então... Não sei, e pra filme, que tem que ser muito... Você não tá envolvida. É um filme, mesmo você tem que... Vamos, corta, demora. Mas você não sente tesão. Eu não senti nada. Já vi gente falando que sentiu, eu não senti nada. Então eu tirei muita coisa. Não cospe na cara, não me bate. Era meu namorado fazendo, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas eu não queria isso nos filmes, então teve que colocar isso. E aí, cara, disso virou um inferno. Porque essas pessoas pontuadas, tá? Num determinado momento, ah, você fez isso lá e não quer fazer comigo. Pô, não. Para de assistir filme. Não, ali, apesar de ser eu, é um personagem. Eu tô sendo dirigida, tô preparada praquilo ali, né? Então, aconteceu isso. Não é que aconteceu isso a vida inteira. E que acontece hoje. Quando eu namoro com pessoas, eu tô sempre envolvendo... Quando eu me envolvo com uma pessoa, a pessoa sabe quem sou eu. A grande maioria esquece essa parte. Porque a pessoa, é óbvio, ela vai ter ciúme, vai se sentir estranha de ficar vendo aquilo. Eu não viria. Dos amigos, zoando, né? Isso, sabe? Eu não faço parte, o cara não quer ver. Se o cara tem ciúme, às vezes, de uma foto com biquíni, ele vai querer ficar... Então, assim, uma pessoa normal, ela esquece isso, entende que eu fiz parte desse mercado, mas segue a vida. Então, em alguns momentos, eu errei com a pessoa. A pessoa estava errada comigo também, porque ela se equivocou. E quis trazer uma fantasia pra realidade, aí deu uma merda, porque me broxou. Chegue um saco. Mas não me deixou triste, me deixou... Traumatizada. Traumatizada. Traumatizada, que isso...